Você está assistindo Blix, um oferecimento iDream Center Shopping. E seja muito bem-vindo, esse é o programa Blix, começando pelo canal da gente, canal 15. Eu sou Fernando Prado e essa semana tá mais, mais do que demais. Vamos falar de 10 anos de uma história muito legal de um grupo de teatro aqui de Uberlândia. Já trupe de truões fazendo 10 anos, é. Mas antes de mais nada, super abraço pra Espazio, Centro Estética, também Pet Shop, Bicho e Rabicho, Academia Informa. Vamos olhar? Academia Informa e sempre Excellent Global. Inglês e outros idiomas é na Excellent Global, beleza? Então olha só, recosta a poltrona, porque tá chegando aí Amanda Luisa e Ronan Vaz pra falar de 10 anos de trupe de truões. O Blix tá só começando. E é isso aí, começando o Blix, falando de teatro, falando de 10 anos de trupe de truões. Mostra meus convidados, eu tenho aqui Ronan Vaz e Amanda. Aloisa, sejam bem-vindos. Obrigada. Amanda, 10 anos de um grupo de teatro. Como é que segura 10 anos de um grupo de teatro? Olha, Fernando, não é fácil, né? É muito trabalho. Teatro de grupo, né? Cada um pensa uma coisa, deseja uma coisa. Então, esses 10 anos, colocar esses desejos juntos e unir em alguns espetáculos. Ana, que nós temos o desejo de fazer junto. Que também existe o desejo do diretor, existe todos os outros problemas. Despaços, pessoais, profissionais. Não é fácil, mas é um prazer muito grande olhar e falar. Poxa, passaram 10 anos e a gente tá aqui, tem nossa sede, tem uma linguagem já meio que definida. E outras que a gente quer definir e fazer. Então, é realmente um prazer muito grande estar aqui comemorando 10 anos desse grupo. E pretendo que ainda tenham, porque eu vim aqui comemorar muito mais outros 10 anos, outras décadas. Tomara. Então, Rona, é interessante isso que a Ana tá falando. Já tem sede, tem outras conquistas. 10 anos, qual o balanço que você faz dessas conquistas que o grupo foi tendo? O balanço que eu faço, ele tá diretamente relacionado com o desenvolvimento da cultura na cidade de Uberlândia. Eu acho que, por um lado, a gente acaba sendo um agente dessa transformação também, à medida que a gente persevera nesse sonho de se manter enquanto um grupo de pesquisa numa cidade do interior, apesar das características de metrópole, de capital, isso é tão falado, né? Mas que a gente percebe que há 6, 7 anos atrás, o panorama geral da cultura na cidade era muito diferente. Então, esse amadurecimento do grupo acompanha o amadurecimento da arte aqui em Uberlândia. Então, o balanço é positivo, mas a gente analisa que ainda pode melhorar muito mais, pode crescer. O elenco se manteve o mesmo desde esses 10 anos? É o mesmo grupo de pessoas do início até agora ou não? Bom, na verdade, o grupo surgiu lá atrás, né? E dentro da universidade, então, tinha meio que uma característica de participação dos alunos do professor Paulo, no período que ele esteve na universidade. Hoje, o grupo possui um elenco fixo, mas ainda assim, nós tivemos nos últimos anos algumas transições. Pessoas que chegaram pra trabalhar com a gente, né? Outras que passaram pelo grupo, outras que continuam como parceiras, né? Você mesmo fez parte do elenco da trupe e até hoje a gente conta com você sempre que possível, né? Então, a gente tá nesse lugar ainda. Sempre tem espaço. Fazer teatro em grupo tem a ver com essa questão de assimilar outros integrantes, outros componentes, na medida que isso vai somar para que o trabalho cresça. E o Paulo, o Paulo Merizio, a gente tá falando do Paulo aqui, ele vai estar daqui a pouco com a gente aqui no estúdio também, mas o Paulo Merizio não é o mesmo diretor em todos os trabalhos? Ou ele se mantém em todos os trabalhos? Ele sempre tem a mão do Paulo? Como é que é isso? Na verdade, se a gente analisar a trajetória dos espetáculos que nós temos até hoje, as direções todas foram feitas pelo Paulo Merizio, né? Até mesmo no Melodrama da Meia-Noite, que foi um espetáculo que a gente participou muito diretamente da criação, né? Foi uma criação coletiva. A concepção desta ideia, Melodrama da Meia-Noite, vem de uma pesquisa acadêmica que o Paulo traz lá desde os tempos que ele lecionava na UFO, da sua pesquisa do doutorado, mas a gente tem essas intenções de trabalhar com outros diretores também, para a gente descobrir um pouco dessa identidade que a Amanda falou um pouquinho para a gente que ainda está sendo definida, mas até hoje as direções foram todas do Paulo Merizio. Porque eu acho que teve um momento também que em 10 anos, né, Amanda, assim, o Paulo já sabe o que vocês estão pensando também, o que vocês querem, um já completa a frase do outro, é um pouco assim, né? E agora, assim, em 10 anos trabalhando com o Paulo, é isso mesmo, ele já sabe o que a gente faz, principalmente o infantil, vamos falar assim, que a gente tem uma linguagem já um pouco o que pensar do próximo, até hoje, até fechar a trilogia. Agora a gente já não sabe o que vai ser o próximo, o que vem, a gente nem tem, o infantil, a gente não tem pensado nisso por enquanto, que é aproveitar mesmo essa trilogia, que é fazer o máximo possível, né? Porque o Aladdin a gente acabou de estrear, é o mais novo, tá aí há pouquinho, então a gente nem aproveitou tudo que ele possa nos dar e retomar e apresentar os três juntos é outra coisa. Mas falando do Paulo, acho que essa pergunta que você faz, principalmente por ele estar fora, né? Agora o Paulo está na Uniris, está no Rio de Janeiro, então nós nos adequamos para montar nas férias, para ter esse olhar do Paulo mesmo, que por enquanto é o nosso olhar de diretor mesmo, né? É o nosso olhar de direção. Pois é, eu quero até que o pessoal de casa acompanhar um pouco desses 10 anos, vai ter que ser super rapidinho, porque o tempo é apertado. Mas eu quero até, enquanto a gente fala aqui, algumas imagens o público está vendo em casa. Quero começar com o Sete Gatinhos, que foi a primeira montagem, acho que a Amanda estava, o Ronan não estava nessa montagem. Ainda não, ainda não fazia parte do grupo. Como é que foi isso, Amanda? O Sete Gatinhos é um texto do Nelson Rodrigues? Isso, a Amanda é um texto do Nelson Rodrigues, também foi um resultado de disciplina, né? Que a gente montou junto com o Paulo, eram dois elencos. Então a maioria dos personagens eram divididos, né? E esse universo, eu acredito que lá, esse universo do Nelson, do Carioca, esse universo que o Paulo tinha, que tinha um contato maior do que nós. Mas foi muito bom, foi um resultado bacana, que com esse espetáculo foi o primeiro a sair da Universidade, né? Que a gente foi para o Festival Universitário, que foi em Blumenau. E foi para a gente, para esse grupo de alunos, foi muito bom. Foi o início, foi o ponto de partida mesmo, né? E aí desse trabalho, que é um bem mais pesado, né? Do Nelson Rodrigues. A gente chega no Herói Fanfarrão, de São Mãe Bem Valente, que é um trabalho infantil. Nesse você já estava, Ronan? Não, no Herói Fanfarrão também não estava. Mas acompanhando, assim, hoje eu já tenho noção da história do grupo como um todo, né? Porque eu acompanhei dentro da Universidade também. Isso já vem como uma das pesquisas feitas pelo Paulo, não só como diretor, mas como ator, num período de tempo em que ele atuava. E que ele atuava num grupo chamado Atores da Truanesca, em que a linguagem do teatro infantil e juvenil estava muito presente. Ele até contou para a gente esses dias que quando ele entrou na universidade, era para desenvolver uma disciplina específica, mas ele teve a oportunidade de, nesse momento, começar as investigações dentro da linguagem do teatro infantil e juvenil. Entendi. E eu acredito que daí que vem o Herói Fanfarrão, né? É, e que vem também depois do Herói, acho que os elementos que a gente já trabalhava no Herói, a maioria permanece até hoje. É um pouco que a gente foi construindo essa linguagem desde o Herói. Porque o Herói Fanfarrão era uma trupe de cozinheiros que contava uma história. Então a gente contava com elementos da cozinha, né? Então com uma colher de pau, com uma panela, com o forro da mesa, que se transformava essa ressignificação do objeto, que a gente trabalha até hoje, vem daí. E acho que vem dessa linguagem do Paulo da Truanesca. e a ressignificação do objeto, para ter um exemplo público, por exemplo, o forro da mesa se transformava em cobra, se transformava em outras coisas. E o Herói Fanfarrão começa aí, né? Ressignificação do objeto e contação de história. Bom demais. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar um pouco, porque eles voltam para o Nelson Rodrigues, saem do lado infantil. É um ping-pongue, vai e volta, tá? Então no próximo bloco a gente se fala. E já voltamos, Blix, hoje falando aqui de 10 anos da Trupe de Truanes, esse grupo que eu já participei em algum momento da história. E hoje fazem 10 anos. Estou muito feliz em recebê-los aqui hoje. Estou com o Ronan Vaz e com a Amanda Aloysa. Temos mais integrantes, gente. Me lembra os outros, me lembra os demais. Vamos lembrar todos. A Maria de Maria, que também está no Rio de Janeiro, o Ricardo Augusto, a Laís Batista, o Ellerson Filho, a Amanda Barbosa e o Getúlio Góes. Super Getúlio. Bom, pois é, muita gente aqui. Eu quero só fazer um link com o último bloco, porque a gente estava falando do infantil deles, do Herói Fanfarrão. É interessante até para os pais que estão em casa, se ligarem um pouco mais o trabalho, se não conhecem, passaram a conhecer o trabalho da Trupe, porque é um trabalho infantil, vários espetáculos infantis, sem infantilizar, sem trazer, sem tratar a criança como um bobão. É basicamente isso. É esse pessoal que não faz isso. Eles conhecem muito bem a inteligência da criança, como a criança trabalha, como a criança pensa. E os espetáculos são maravilhosos. Viajam por todo o país, ganham um prêmio no Brasil inteiro. E o Berlândio está dando bobeira, se você não conhece ainda. Bom, quero sair do Herói Fanfarrão e chegar no Rodriguianas, que é um retorno, Amanda, ao Inverso do Nelson. Ao Inverso do Nelson. Eu acho que nessa época a gente já está trabalhando um pouco, a gente vai trabalhar depois, que é o melodrama. Então, nesse Inverso do Nelson, eu acredito, esses personagens, tipos, né, meio caricatos que a gente trabalhou, e foi vários contos da vida como ela é do Nelson Rodrigues, que a gente colocou em cena. Cada cena, né, tem as pessoas que contam o quadro, por exemplo, são de dois, de um casal. Isso acontece, mas tem um universo de vizinhos que perpassa pelo espetáculo inteiro, que transforma, que traz uma novidade. Traz essas fofocas, essas conversinhas. Traz essas fofocas, conversinhas, né. E você fez parte também. Fiz parte, esse eu fiz parte. Esse foi bom pro caramba. Foi bom pro caramba. Bom, voltando, então, a gente continuou. Na verdade, a gente volta pro infantil. É sempre vai e volta, né, Ronan? Acho que o universo infantil não sai da trupe, né? Não, porque essa é uma linguagem que a gente assumiu como parte da nossa identidade, né? Então, a pesquisa do teatro infantil juvenil está totalmente presente. Mas nós também temos necessidades de fazer também o teatro para adultos. Não que o teatro infantil juvenil que a gente produza também não possa ser assistido pelos adultos. Tanto que hoje a gente já começa a falar não mais em teatro infantil juvenil, mas num teatro sem fronteiras etárias. Porque a família vai assistir o espetáculo, seja Rapunzel, Simbal Marujo, Aladim, o próprio Alibabaus, né? Não é só a criança que está se divertindo ali com o espetáculo teatral, mas a família como um todo. Os pais, os irmãos adolescentes, enfim, né? Na verdade, o que o Ronald fala é porque a gente também tem um trabalho nosso que é o nosso humor. E esse humor tem um humor que é mais para os pais, às vezes, tem uma piada que é mais para o pai. Tipo, tem como uma deusa, é uma música mais para o pai. Que mais que o pai entende. Que o pai entende que é criança. Então, tem esse humor, o humor que a gente fala já da trupa, um pouco o humor que veio do Paulo, é um humor às vezes para o adulto, mas que a criança também se diverte. Então, é um humor para a família inteira. Bom, aí foi assim, vou até passar aqui direto, mas foi assim que a trupa, inclusive, remontou um trabalho que foi Rapunzel, um trabalho do Rio de Janeiro, dessa experiência do Paulo. E aí chegou no trabalho de vocês, mais autoral também, que é o Alibaba e os 40 Ladrões. Isso. Que aí, também com o pessoal, tinha quantos no elenco? Vocês lembram? Alibaba e os 40 Ladrões, ele marca mais ou menos o final de uma etapa, que é esse período em que o grupo ainda dependia muito do espaço acadêmico da Universidade Federal de Berlândia, né? Então, naquele momento que surgiu a primeira montagem do Alibaba e os 40 Ladrões, ainda era nesse formato com os alunos da disciplina ministrada pelo Paulo. Entendi. Mas aí a gente fez depois outras adaptações desse elenco. E aí a gente fez depois. E aí a gente fez depois.